Oi meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Dessa vez eu tô aqui com um jogo chamado My Clone Army, onde a gente tem que reconstruir o nosso exército de clones, né? Eu tenho a vida desse bonequinho aqui, o amarelão, e a gente precisa fazer que o nosso exército fique cada vez mais poderoso. A gente faz aqui melhorias nas nossas armas, nos nossos equipamentos, e nosso objetivo aqui é dominar tudo. Então vou começar pra vocês entenderem, começamos aqui comprando essa primeira cabine aqui que vai produzir, né? Essa câmera vai produzir o nosso primeiro clone, e a gente vai lá pra fora pra ajudar eles a atacarem aqui, né? Os nossos inimigos. Então a gente tem essa arma inicial, que tira 3 de vida, e o nosso clone, ele ganha dinheiro pra gente quando a gente derrota os inimigos, e a gente também ganha dinheiro derrotando, tá vendo? Então ó, posso atacar aqui. Esse número na cabeça é o número de força dos nossos inimigos, e o nosso número de força, né? Então ó, a gente tem 3 aqui, ó, cada acerto, eu tiro 3. E o meu tirou 2 por quê? Ahn, não entendi muito bem não. Deixa eu ver. Eu não tô entendendo muito bem na verdade. Eu achei que fosse isso, ó, que eu tô tirando 3. Eu não sei se eu tô perdendo 1 de vida, não mostro meu HP, tá vendo? Mas tudo bem, vocês entenderam que o nosso número pelo menos é o que eu tenho de força. Eu, meu personagem principal. Aí a gente volta aqui na base, depois de coletar dinheiro, aqui a gente cura, se eu parar aqui em cima eu curo mais rápido. E aqui a gente compra a segunda câmera, né? Segunda cabine aqui, pra produzir o nosso clone, né? Só que eu tenho que comprar aqui também, ó. Custa 40. Ó, derrota aí, galera. Os clones derrotando, a gente ganha 5 de dinheiro, tá? E então, né, eu posso ajudar eles pra ganhar mais rápido, ou posso ficar aqui esperando a boa vontade deles de derrotar ele. Pra eu ganhar. Mas eles tão muito fracos, cara. Eu vou ter que ir pra cima. Vai ter que ser sozinho, pessoal. Olha aí, ó. Eles não tão com nada. Boa. É, tá vendo? Eles tão com o número 1 na cabeça, mas tá me tirando 2 de vida. Então, sei lá. Mas tudo bem, eu tô com 10 de dinheiro. Vou comprar aqui agora. Agora eu produzo 2 clones de uma vez, né? Não só um. E aqui embaixo a gente vai comprar depois, que é a área de equipamentos, né? Capacete, nova espada aqui e tudo mais. E é isso. Espero que vocês curtam esse jogo, beleza? Deixa já o seu gostei, pessoal, pra você não esquecer. O seu like ajuda demais. Então, se você puder, deixa o seu gostei. Sério mesmo, vai ajudar pra caramba, porque é assim que o YouTube divulga pra outras pessoas, tá? Ia morri! O YouTube vê aí que tem bastante like e ele mostra pra outras pessoas, né? Porque quer dizer que o vídeo foi interessante pra muita gente. Bom, quando eu morro, eu perco dinheiro? Eu não sei. Mas é isso. Se puder se inscrever também, caso não seja inscrito ou inscrita, muito obrigado. Vai ajudar pra caramba também. E um dia chegaremos a 1 milhão de inscritos. E olha só, pessoal. Vou derrotar aqui mais dois bichos pra conseguir 60 de dinheiro. Na verdade, eu não vou comprar agora, não. Vou ficar aqui acumulando dinheiro. Calma aí, meus clones estão muito fraquinhos, hein? Eu preciso deixá-los mais fortes. Mas por que eu não vou comprar ali agora? Porque a espada custa 100. Olha o tanto de clone que eu tenho. A espada custa 100. E o capacete, né, que vai ser o próximo equipamento, custa 80. Então eu preciso de ter bastante grana aqui pra já conseguir fazer esses upgrades aí tudo de uma vez. Bom, para aqui em cima do mais, tá? Da cruzinha ali pra você curar mais rápido. Olha só, tá vendo? Eles estão derrotando ali, ó. E eu tô ganhando 5 de dinheiro por cada criatura que eles derrotam. Aqui estão as bases inimigas. E repara que ali em cima, ó, tem uma barrinha que tá carregando. De acordo com as kills, né, as mortes aqui que a gente consegue. Então quando eu chegar no 30, eu vou desbloquear aquele outro negocinho ali. E depois ali tem um chefão, tá vendo? Eu quero muito ver aquele chefão ali. Lembra até um pouco a menina lá do round 6, né, do batatinha frita 1, 2, 3. E olha o tanto de clone nosso que tá aqui, pessoal. Nossa senhora. A gente vai conseguir bastante grana aqui agora. Se eles não forem burros, né? Eles forem espertos de atacar aqui a galera, aí eu consigo. E repara também que eles sempre vêm pra cima da gente, ó. Do nosso personagem, olha só. Tá vendo? Um monte de gente batendo neles, eles estão vindo pra cima da gente, ó. Eles estão nem aí pros clones. Eles querem... Opa, que susto, cara. Ah, porque completei a quest aqui, ó. E apareceu esse negócio na tela. E pra gente chegar agora no chefão ali, são 35 kills. Bom, me curei e eu ganhei bastante ouro, né, depois de ter evoluído. Então eu acho que eu consigo comprar tudo. Vocês vão ver que eu vou ficar muito mais forte, ó. A espadinha aqui custa 100. Vou comprar ela. Ainda vai sobrar dinheiro pra eu comprar o capacete aqui que custa 80. Daí a gente tem que evoluir nossa base, ó. Que eu nem sei como é que evolui. Ali, ó. Tá, ainda não sei como é que evolui. Talvez eu tenha que derrotar aquele chefão pra evoluir, né? E agora meus clones também. Ali, ó. Ó, tudo aqui. Nível 2, nível 3. Tem aqui um shoppingzinho também que a gente consegue comprar coisas com dinheiro de verdade. Não, tô fora. Vamos lá ajudar a galera. Na verdade nem precisa ajudar muito agora, porque eles estão muito fortes, ó. Esse aqui nem veio com capacete, né? Mas tá vendo? A gente tá com 4 na cabeça agora. Deixa eu ver se aumentou. Ó, tá vendo? De 3 de dano, eu tô tirando 4. Eu não entendi por que que os inimigos têm esse número 1. Porque o nosso realmente é o tanto de força que a gente tem, ó. Vou derrotar aqui, tá vendo, ó. 4 ali, a gente tem 4 de força. A gente tira 4 de vida dos nossos inimigos quando a gente derrota eles. Então, não entendi muito bem por que que os meus inimigos, meus rivais têm 1. Mas eles me tiram 2, né? E, se bem que agora eu tô com... Ó, eu tô perdendo 2, hein. Tô achando que o capacete me deu mais vida, hein. Isso sim, não mais defesa. Ahn... Tá, completei aqui, ó. 35 kills apareceu o chefão agora. Next area. Ou não. Opa, é isso aí, a área do chefão. Como deu. Meu Deus, olha só. Caramba, olha o chefão, olha a cara dela. Vem cá, tropa. Aê! Peraí. Ela é muito forte, cara. Beleza. Boa. Ah, ela joga também... Nossa, calma aí. Ela joga os bonequinhos pequenininhos também, cara. Então, volta aqui pra me curar. Boa. Gente, vai ser complicado derrotar esse chefão aí, ó. Porque ela derrota rapidão aqui, ó. Meus clones com um golpe, só isso? Não, um só também não. Ó, mas ela vai focar em mim. O problema é que quando eu chego perto, ó... Ela chama ajuda também dessas bonequinhas aqui, ó. E elas vão virar em mim. Boa, boa. Oh, mas... Eu não posso evoluir, né? Esse é o problema, pessoal. Ah, não, peraí. Posso sim. Agora eu consigo, ó. Nível 2. Boa, boa, boa. Ah, moleque. O que que eu li? O que que eu li? Kills e deaths. 4 e 6. Eu matei 4 e... E... E perdi 6? É isso? 6 bonecos? Olha aqui as próximas armas, tá? Eu quero... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Não sei se eu melhoro a próxima arma. Acho que eu vou juntar aqui pra melhorar a próxima arma. Pra gente conseguir derrotar esse chefão aqui mais rápido. Boa. Gente, ela me tira 5 de vida. Meu Deus, mais 2 golpes que eu tomar um morro. Ai, ai, volta, volta. Não, não, não. Ela tá curando. É? Ela tá curando? 272. 269. 266. 233. Vamos ver. Cara, parece que ela curou. Entendi muito bem, não. Ó, mas tá vendo? Ah, não. Aquilo ali é o tanto que falta pra derrotar ela. Entendi. Tô na metade. Acho que é isso, né? Não faz muito sentido ela ter curado, não. Mas, ó. Já tô com dinheiro ali. Quase, na verdade, 400, né? Eu tô com um pressentimento que se eu comprar essas coisas aqui, não vai adiantar de muito. Mas vamos ver isso aqui primeiro. Vamos ver. Aqui, ó. Mais uma areazinha pra mais um clone. Tá, isso aqui vai me ajudar bastante. Só que eu ainda tenho que comprar. Opa! E aí? Tá. Mas eu não tenho isso aqui. Ô, ô. Ah, isso aqui eu vou conseguir esse cristal. É isso? Não, meu Deus. Eu fiz um clone gigante. Boa, pessoal. Vamos lá pra cima. Vamos derrotar. Eu fiz um clone grandão aqui. E aí, cara? O problema é que ele vai focar em mim, ó. Não, dessa vez não focou em mim, não. Acho que tá focando no grandão, hein? Ou ela tá meio errando. Agora eu comecei a apanhar, ó. Da pequenininha ali, ó. Galera, eu vou... Ai. Calma aí. Derrota isso aqui. Boa. Derrota a pequenininha. Meu Deus, ela fez um monte de clone também. Aê, aê, aê. Vamos lá. Junta dela. Vamos derrotar todo mundo. Bate aqui. Boa. Ah, derrotou o meu gigante. Cara, que da hora. O problema é que, olha só, o gigante... Eu não sei se eu vou produzir outro se eu não usar a... Esse cristal aqui, ó. Que eu nem tenho, ó. Caramba. Tá, foi só um gostinho ali, então, que o jogo me disponibilizou. Mas eu vou comprar esse aqui pra ver o que que é. Ah, vai ser com propaganda. Não! Eu peguei uma arma nova. Que da hora. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é o ataque de longe? É isso? Vamos à espada também. Meu Deus, o ataque de longe. Vou derrotar ela, pessoal. Ah, moleque! Beleza! Tá, aqui eu vou ganhar só 10, né? Não vou conseguir os 3 e vamos pra próxima arena. Cara, que da hora! É, perdi aquela arma. Mas tá bom, dá pra gente usar um pouquinho ela só pra ver como é que ela era. E o chefão agora dessa área aqui é o Hugwug. Olha aí, ó. Da hora, hein? Da hora. Realmente é que eu não vou conseguir produzir mais. Eu preciso desses cristais aí, né? Só tenho 10. E eu acredito que só vai conseguir o próximo cristal derrotando, né? O próximo chefão ali. E... Tá? Pro nível 3, ó. Preciso de 400. Aí eu vou desbloquear. Eu não entendi muito bem aquilo ali, não. Mas eu vou desbloquear mais coisas aqui se eu chegar no 400. E aqui tem cura no meio da fase também, ó. Mas eu acho que vai ser aquele... Ó, tá vendo? 7. Será que é o level dele? Eu derrotei muito mais pra derrotar agora. Demorei pra caramba. E ele tá me tirando muito a vida. É, o negocinho aparece que de vez em quando a gente pode pegar. Mas aí ele some, né? Cara, tá bem complicado agora, hein? Os inimigos estão muito poderosos aqui, ó. Gente do céu, agora não vai ser complicado ganhar dinheiro. Mas eu tô ganhando mais dinheiro. Eita! Pera aí, pera aí. Explode neles. Vai, atrai eles pras minas. Não! Ai, ai, ai. Ah, tem um tempo. Olha o tempo. Olha o contador ali. Pera aí, ó. Não, eu morri. Ah! Vai explodir! Vai explodir! Boa! Explodiu. Mas eu ganho dinheiro quando explode? Não, né? Eu queria ter pego a vida ali e tal. O HP pra não precisar voltar pra base. Cara, tá muito difícil, pessoal. Tá muito complicado. Eu queria evoluir aqui pro nível 3. A minha base, tá? Mas eu preciso de 400. E daí sim, né? Eu queria ver se eu ia ficar mais forte pra conseguir ganhar dinheiro mais rápido, né? E com isso, comprar o que eu preciso ali pra ficar mais forte. Mas, ó, o dinheiro tá sendo o mesmo. Esse é o problema. Eu tô ganhando só 10 de dinheiro quando eu derroto cada inimigo. E o problema é que eu tô demorando muito pra derrotar os inimigos. Isso tá me dificultando. O que eu achei sacanagem, porque eu tenho capacete, eu tenho essa arma aqui mais forte. Tudo bem que meu inimigo também tem essa arma aqui, né? Mas ele não tem capacete, não é pra ele ser tão forte assim, não, ó. Ó, derrota aqui a galera, junta neles. Isso aí. Boa. Ah, vai explodir. Vou morrer, vou morrer. Não, vou nada. Eu vou voltar ali, ó. Vou comprar. Boa, derroto ali mais um. Compra aqui. Eu quero ver se vai aparecer alguma outra coisa. Olha, minha base ficou mais forte no nível 3. Mas meus bonecos evoluíram também? Não sei. O que é aquilo ali, ó? Aquilo ali é mais vida, será? 150. Meus clones ficam com mais HP. Bom, não sei dizer, mas olha só. Os bichos daquela base ali, ó. Tão saindo com esse negócio branco. É branco não? Azul. Tá vendo? Essa cortina de fumaça ali azul. Será que é tipo um poder? Uma aura que deixa eles mais fortes ainda? Porque se for, né? Eu tô mais ferrado ainda, cara. Porque eles já estavam muito fortes. E agora é parecido com isso. Mas, ó. Maravilha. Eu vou ganhar. Ah! Ai, 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 ai. Ah, jogo. Poxa vida, hein. Tá bom, tá bom. Achei que o jogo aí me dá 10 daquele negocinho. Eu ia precisar fazer mais um gigante. Eu fazendo mais um gigante, se eu fizesse, né? Eu ia conseguir aqui derrotar bem fácil, né? Esses inimigos aí. Mas, infelizmente, eu não consegui. O problema é que as coisas aqui estão tudo muito caras, né? Eu não tô conseguindo comprar nada aqui agora. Facilmente, né? Opa! Calma aí. Um robô? Hum! Opa! Ele tá pronto? Não, se ele tá pronto... Eu não entendi agora. Tá pronto ou não tá pronto? Eu vou colocar isso aqui, então. Talvez ele me ajude pra caramba que derrotar agora os inimigos. Opa! Vamos lá, robô. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Meu Deus! Caramba, o robô é muito forte. Mas olha como é que ele gasta. Ele gasta ali a energia, ó. Mas vou aproveitar. Vou ficar só correndo aqui e deixar o robô atacando, ó. Caramba, cara. O robô é muito bom. Gente do céu! Ele é muito forte. Ah, é! Peraí, pega a vida aqui. Senão eu vou morrer. Boa, boa. Ataca o verdinho ali, ó. Ele tira a mesma coisa, né? Quatro de vida, mas ele ataca muito rápido, ó. Ele ataca de longe. Ajuda pra caramba. Esse negócio na cabeça dele, eu não sei se é o tempo ou se, tipo assim, é por ataque. Cada ataque dele, ele gasta um pouco de energia. Vai explodir e vou perder meus guerreiros. Ai, droga. Tá bom, tá bom. E... Eu acho que é isso, pessoal. Não tem muito mais o que mostrar aqui, não. Quem quiser jogar, chegar nesse próximo chefão. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem aí, beleza? Vai ficar aqui em cima no izinho, na descrição do vídeo. É só vocês baixarem e tentarem desbloquear aí tudo que for possível, tá? Chegar no próximo chefão também. Aqui eu vou demorar muito pra conseguir, ó. Preciso de 400 de dinheiro pra comprar uma nova espada. Mas sei lá quanto, 300 e pouco pra comprar um... Como é que chama? Um novo capacete. O que eu queria ver aqui é... Vou comprar ali agora, na verdade. Rapidinho, tem que ser rápido, por causa da minha vida aqui do robô. Esse negócio aqui, ó. Ai, ai, ai. Pera aí, desce, 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 desce. Isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui é mais vida, não é? Pros meus soldados, ó. Será que é? Pelo visto sim. Acho que evoluí eles mais um nível. Eles são mais fortes agora. Mas o robô tá gastando aquela energia ali, mesmo sem atacar. Então aqui ele é um tempo. Vai. Ataca ali rápido, robô. Boa. Vai acabar aqui agora. Poxa. Mas tá bom. Foi útil. Foi muito útil. Ajudou pra caramba. Explodiu. Acabou e já era. E eu vou finalizar por aqui. Beleza? Então muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, pelo seu apoio. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.